Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Então a gente vai dar continuidade ao estudo da função afim, só que agora a gente vai vê-la graficamente e a gente vai atacar alguns pontos importantes da função afim. Tudo bem? Pontos importantes que eu falo aqui, no caso os coeficientes, coeficiente angular e linear, que a gente viu na aula anterior. E uma novidade para vocês, eu vou introduzir um elemento chamado raiz da função afim. Isso também vai ser importante depois para a função quadrática e, em particular, é importante para todas as funções a ideia de raiz. Então, graficamente, o que a gente tem? A última aula a gente finalizou dizendo a seguinte situação, que a função afim tem uma taxa de variação constante. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai construir o gráfico dessa função. Então vamos pegar um exemplo aqui, o mesmo exemplo que terminou a última aula. Então vamos pegar aqui a função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 1. Daí o que nós sabemos? Aqui está o meu coeficiente angular e aqui está o meu coeficiente linear. Tudo bem? Coeficiente angular e o coeficiente linear. Nós vimos no final da aula passada que o coeficiente angular me determina a taxa de variação da função. Então, na hora que você olha para esse elemento, você já sabe o seguinte, que para cada unidade que eu aumento no domínio, para cada valor de x que eu aumento, a imagem vai aumentar duas unidades. Ela aumenta ou diminui exatamente o valor do coeficiente angular. Então, colocando aquela tabelinha aqui, eu vou montar a tabelinha de novo. Então nós temos aqui o x e o y. Então, olha lá. Vou colocar aqui só três valores que para a função afim, você vai ver que para a função afim, dois valores bastam, lembra? Para dois valores, porque eu teria que descobrir o valor do a e do b, dos dois coeficientes. Então, dois pontos são suficientes para a gente. Então, eu vou colocar aqui para x igual a zero, para x igual a 1 e para x igual a 2. Substituindo a função, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E para x igual a 2, 5. Tudo bem? Então, a gente percebe, para cada unidade que eu aumento no x, o y aumenta exatamente duas unidades. Só que agora, olha só, vamos construir graficamente essa função. Então, eu vou fazer aqui o eixo das ordenadas. E aqui eu tenho o eixo das abcissas. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado esquerdo aqui. Então, aqui e aqui. Daí, nós temos aqui no eixo x variando até o 2. Então, vamos pegar aqui. 1, 2, 3. E aqui variando até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Então, vamos marcar esses pontinhos aqui. Olha só que legal. Para x igual a 0, eu tenho o y igual a 1. Então, para x igual a 0, o y é 1. Esse ponto aqui. Para x igual a 1, o y é 3. Então, marco x igual a 1. 1, aqui, marco y igual a 3. Então, a interseção daquelas duas retinhas aqui, eu tenho o segundo ponto. E o terceiro ponto, para x igual a 2, o y é 5. Então, para x igual a 2, o y é 5. Aqui. Esse é o terceiro ponto. Agora, o que é importante a gente visualizar? Lembra que a função afim dá uma taxa de variação constante? Dizer que a taxa de variação dela é constante é a mesma coisa que dizer que o crescimento ou o decrescimento é linear. O que significa ser linear? Que ela cresce ou decresce segundo uma reta. Então, sempre que você tiver uma função afim e for fazer a construção gráfica dela, você vai obter uma reta como a figura característica. Então, está aqui. Os três pontos alinhados. Está vendo? Então, aqui nós temos a reta que representa a função y igual a 2x mais 1. Daí, o que você tem que entender, moçada? Você tem que entender o seguinte. O que é o gráfico? O gráfico da função, ele, na verdade, é a representação de todos os pares ordenados que eu encontraria nessa tabela. Então, se você ficasse chutando valores de x aqui, qualquer número real para x e descobrindo os valores do y, todo e qualquer par ordenado que você descobrir aqui, você vai ter um ponto dessa reta. Tudo bem? Agora, vamos pegar esse exemplo para concluir coisinhas importantes. Então, primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui. Olha esse ponto. Esse ponto aqui não é onde o gráfico, onde a reta está intersectando o eixo y? Então, o que esse ponto tem? Você tem que lembrar o seguinte. Se o ponto está sobre qualquer um dos eixos, uma das coordenadas é zero. Então, quando o ponto está sobre o eixo y, a coordenada do x é zero. Você não teve deslocamento horizontal. A coordenada do x é zero e o y, no caso aqui, subiu uma unidade. Então, esse ponto onde o gráfico corta o eixo y, aqui, nesse caso, é o número 1. Onde x é zero e o y é 1. Então, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é exatamente o valor do coeficiente linear. Então, quando você olha a função afim e você enxerga o coeficiente linear, o coeficiente linear, graficamente, ele te indica aonde a reta vai intersectar o eixo y. Tudo bem? Então, o coeficiente linear corresponde à imagem do número zero. Sempre que você tiver o x igual a zero numa função polinomial, o termo independente vai ser onde o gráfico dessa função intersecta o eixo y. Outro detalhe, nós temos um ponto especial aqui, que é esse. Está vendo esse ponto aqui? Esse é o ponto onde a reta intersecta o eixo x. Então, vamos pensar de maneira análoga. Onde ela intersecta o eixo y, o x é zero. Então, o que seria óbvio a gente pensar? Ela vai intersectar o eixo x aonde o y é zero. Então, aqui nós temos um ponto muito especial da função, e não só da função afim, de toda e qualquer função na alface da Terra. Então, o que você sabe? Se o gráfico da função intersecta o eixo x, é porque naquele ponto o y vale zero. E onde o y é zero, a gente dá carinhosamente o nome de raiz da função. Então, nós temos o seguinte, eu quero descobrir onde ela corta o eixo x. Então, o que a gente tem que fazer? Para isso, nós descobrimos a raiz da função. Aqui nós temos a raiz da função. E quem que vai ser essa raiz dessa função? A raiz da função é sempre o valor do x, onde o y vale zero. Ou seja, para descobrir quem é a raiz, faço o y vale zero. Vamos fazer isso para essa função. Então, quem que é a função y? 2x mais 1. 2x mais 1 igual a zero. Então, o que nós temos? Se você isolar aqui o x, você vai ter que o x é igual a menos 1 sobre 2. O mais 1 vai para lá subtraindo, 2x igual a menos 1. O x vai ser igual a menos 1 sobre 2, menos meio. Então, esse valor onde a função intersecta aqui é zero, menos meio. Tudo bem? Onde você tem a imagem da função nula. E um outro detalhe. Um outro detalhe é exatamente a respeito desse nosso amigo aqui. O coeficiente angular da reta, o que determina a nossa taxa de variação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber o seguinte. Quer ver? Olha só. Vamos fazer o seguinte quanto. Pegue os valores do y e os valores do x. Escolha dois pontos quaisquer. Dois pontos quaisquer. Vou pegar o primeiro e o segundo. Vamos fazer o seguinte. Faz a diferença do y. Faz aqui. 3 menos 1. Quanto que dá? 2. 1 menos 0. 1. Divida esse resultado. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. 2 dividido por 1 dá quanto? 2. Coeficiente angular. Faz aqui. Pegue o primeiro e o terceiro ponto. 5 menos 1. 4. 2 menos 0. 2. 4 dividido por 2. 2. Está vendo o que acontece? Eu posso descobrir o coeficiente angular fazendo a taxa de variação entre os pontos fornecidos. Então, o que nós temos? A gente pode pensar o seguinte. Nesse caso, o número A, o coeficiente angular, ele vai ser quem? Escolho dois pontos quaisquer. No caso aqui, a gente foi privilegiado. Eu tenho três pontos, mas bastam dois. Escolho três pontos quaisquer e faço o quê? Diferença das coordenadas de y. Então, vou pegar o primeiro e o terceiro. 5 menos 1, y do terceiro ponto menos o y do segundo ponto, do primeiro ponto. Desculpa. Dividido pelo x do primeiro ponto menos o x do segundo. Olha que coisa mais linda do mundo. Quanto que a gente obtém? A taxa de variação da função. Por isso que eu comentei anteriormente para você que o elemento mais importante da função afim é o coeficiente angular. Por que eu comento isso? Deixa eu apagar aqui e vamos continuar trabalhando com essa funçãozinha aqui. Então, moçada, como trabalhar com proporção, aqui a ideia é trabalhar com proporção, vamos pensar o seguinte. Vamos supor naquela nossa tabela, eu tenho aqui x e o y. Daí, o que nós temos destacado aqui? O que é importantíssimo para a gente? O coeficiente angular. Eu sei que o coeficiente angular é 2. O que representa o coeficiente angular? Cada unidade que eu aumento no x, o y aumenta exatamente duas unidades. Depois a gente vai verificar que se esse coeficiente angular for negativo, para cada unidade que eu aumento aqui, ela vai diminuir. Então, nós temos assim, vamos pensar aqui. Para x igual a zero, 1 dá o y. Para x igual a 1, o y vai dar 3. Perguntando para você, se eu continuasse fazendo essa proporção, quanto que daria o resultado para x igual a 10? Olha o que a gente pode fazer. O coeficiente angular me permite ter essa ideia. Para cada unidade que eu aumento aqui, aqui aumenta duas. Então, aumentei 1, aumentou 2. Só que vamos pensar o seguinte, do zero para 10, eu aumentei quantas unidades? Eu aumentei 10. Concorda? Então, significa que daqui para cá, a gente vai aumentar. Cada unidade aumenta duas. Então, cada unidade aumenta duas. Só que eu aumentei 10 unidades. Então, significa que esse aumento de duas unidades vai ocorrer... 10 vezes. Tudo bem? Aumenta uma, aumenta duas. Para cada unidade aumentada, eu aumento duas unidades. Só que aqui eu aumentei uma unidade, 10 vezes, do zero para o 10. Então, eu vou aumentar esse 2, quantas vezes? 10. Ou seja, 2 vezes 10 dá quanto? 20. Então, a partir do 1, se eu somar 20, eu vou ter quanto? 21. Pode testar na função. Se você trocar o x por 10, o y vai dar quanto? 21. Eu trabalhei apenas com quem? Com a taxa de variação, com o coeficiente angular. Beleza? Então, vamos generalizar isso. Então, vamos colocar isso aqui de maneira geral. Vamos colocar assim. Seja... Y... Y... igual a f de x com a diferente de zero. Y igual a f de x, igual a ax mais b, com a diferente de zero. Tudo bem? Agora, a gente sabe o quê? Função afim, o gráfico é uma reta, tá, tá, tá. Daí, o que nós temos? Algumas particularidades. O coeficiente angular. O coeficiente angular pode ser negativo, ou o coeficiente angular pode ser positivo. O que nós temos certeza? Se o coeficiente angular, ele for negativo, nós vamos ter uma função... A função, ela vai ser decrescente. Tudo bem? A função, ela vai ser decrescente. E se o coeficiente angular, ele for positivo, a função, ela vai ser... crescente. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, eu estou dizendo que quando o coeficiente angular, quando a taxa de variação é negativa, essa reta é decrescente. Quando a taxa de variação é positiva, essa reta, ela é crescente. Ou seja, é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Agora aqui, o que nós temos também? Na hora que você vai construir o gráfico da função. Então, eu vou pegar um exemplinho aqui. Aqui e aqui. Então, aqui está o eixo y e aqui está o eixo x. E daí nós temos lá, fizemos a construção do gráfico e nós temos aqui uma função afim, que o gráfico é uma reta. Então, o que nós sabemos? Quais os elementos que a gente tem que ter muito bem dominado na cabeça? Onde ela corta o eixo y? Onde ela corta o eixo y é exatamente o valor do coeficiente linear, o b. Onde ela corta o eixo x? Onde ela corta o eixo x é o que a gente chamou de raiz da função. Para achar a raiz da função, pego a função igual a zero. E agora nós temos um coeficiente angular. Como que a gente pode calcular esse coeficiente angular? É aqui que eu preciso de dois pontos. Então, imagine que você conheça aqui, saiba que essa reta passa por um ponto A e essa reta passa por um ponto B. Tudo bem? Coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, vamos chamar assim, vamos falar que o ponto A tem coordenadas xA e yA e o ponto B ele tem coordenadas xB e yB. Conhecendo dois pontos da sua função afim, conhecendo dois pontos da reta, automaticamente você tem o coeficiente angular, porque o coeficiente angular ele vai me dar essa taxa de variação. Então, quem é o coeficiente angular? Importantíssimo isso aqui. O coeficiente angular é a diferença entre os valores de y, então eu posso fazer lá y do ponto A menos y do ponto B dividido pela diferença dos valores do x. x do ponto A menos x do ponto B. Importante aqui, moçada, não inverta a ordem, tá? Eu comecei com y do A menos y do B. Então, eu tenho que manter a proporção fazendo xA menos xB. Eu não posso trocar isso. Eu poderia fazer yB menos yA, mas daí eu teria que dividir por xB menos xA. É assim que a gente calcula o coeficiente angular de uma função afim. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui. Então, aquele exercício clássico. então nós temos o seguinte, ó. Eu tenho uma função afim que ela passa pelo ponto 1 e menos 1 e pelo ponto B 2 e 4 Tudo bem? Aqui eu vou colocar 1 e 1 1 e 1 e pelo ponto 2 e 4 Tudo bem? E eu quero saber qual é essa função. Eu sei, eu falo lá pra você, ó. Seja o grado uma reta que passa pelos pontos A e B Qual é a função que determina essa reta? Então, ó. Se a função é definida por uma reta nós temos certeza que a função ela é uma função afim. Então, ela é uma função que vai ser ela vai ter estrutura algébrica, ó. Y igual a A X mais B aonde o número A é diferente de zero. Tudo bem? Zero. Feio. Ó, aqui, ó. Onde o A é diferente de zero. O que que nós queremos? Eu quero obter qual é o valor do coeficiente angular e qual é o valor do coeficiente linear. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou atacar direto o coeficiente angular. Então, já que eu tenho dois pontos, ó. Quem que é o coeficiente angular? Ele me dá a taxa de variação. Então, eu pego os dois pontos fornecidos e faço o que, ó. Y, Y do ponto A que é 1 menos Y do ponto A que é 4 dividido por X do ponto A que é 1 menos X do ponto A que é 2 X do ponto B que é 2. Então, ó. Quanto que dá o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser menos 3 dividido por menos 1 3. Então, ó. É uma reta que tem coeficiente angular positivo. Então, a reta é crescente, ó. Quando você aumenta o valor do X o Y também aumenta. E percebeu, ó? Aumentei uma unidade aumentou 3 unidades aqui, ó. O valor do A. Então, nós sabemos que a função ela é Y igual a 3X mais B. Eu preciso descobrir agora o valor do coeficiente linear. Como que a gente descobre o valor do coeficiente linear? utiliza qualquer um dos pontos substituir aqui para descobrir o coeficiente linear, ó. Vou trocar esse, ó. Y igual a 1 mais B. Fazendo as continhas nós descobrimos que o B é igual a quanto? Menos 2, ó. 1 menos 3 menos 2. Então, qual é a função que passa por aqueles dois pontos? É a função 3X menos 2. É uma reta coeficiente angular positivo crescente passa no eixo Y no menos 2 e passa no eixo X na raiz da função. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.